E hoje, mais um equipamento do meu amigo Floresval, lá de Garanhuns. Vai sendo esse Aquário RP80 versão 6. Já tem preparação para o Black. Você pode ter certeza, fica muito bom. No Black ainda tem uma diferença que você consegue quantificar a potência da forma que você quiser no potenciômetro. Fica muito legal. O equipamento não está lacrado. Não sei como é que está o funcionamento. Vamos ver? Vamos configurar. Aqui a configuração de Bip fica a gosto. Eu gosto do Bip bem curtinho. Vamos ver a potência do rádio. Vamos zoom aqui na potência. 10.2 watts, amplitude modulada. Modo FM 17.2 watts. Modo SSB 30.9. Modo LSB 29.9. Vamos ver como é que está em demodulação. Colocando aqui em AM. Zoom. De modulação. Microfone cá no peito. Alô! Áudio suprimindo portador. Vai ter um desempenho bacana chegando longe com áudio bacana. Isso aí não vai acontecer nesse rádio. Ele é original não. Vamos ver se está emitindo espúrbios. Vou começar lá embaixo. Em 25, 85, 5 dígitos, 20, banda A. No modo amplitude modulada. Vou fazer em todos os modos, tá? Deixa eu passar para frente aqui o microfone. Então vamos lá. Amplitude modulada. Modo FM. Modo USB. LSB. Banda B. Banda C. Banda D. Estou em LSB. USB. Modo FM. Não precisa de gerar sinal. O próprio modo já gera sinal. Modo amplitude modulada. Posso gerar um sinal aqui também. Não tem problema. Banda E. E banda F. Estou em AM. FM. USB. LSB. E o equipamento não está emitindo espúrios. Vamos ver a recepção. Ligando o gerador de rádio frequência. Modo amplitude modulada. Escancarado em AM. FM da mesma forma. USB também. LSB ou AGC está atuando. Então não é problema de AGC. Vamos ver o que está acontecendo. Consumo. Primeiro no modo. LSB. Cadê o gerador? Está aqui. Quase 8A. Modo USB. Mesma coisa. Modo FM. Modo amplitude modulada. Modo amplitude modulada. Muito consumo para pouca potência. Você já viu como que é efetivamente a transmissão do seu rádio? Vou te mostrar aqui. Eu estou no modo LSB. LSB. Alô teste 1234. Deixa eu desligar o monitor. Alô, alô. Testando 1234. Olha lá. 1.7K de largura de banda. Está vendo esse espectro em azul? Essa parte azul aqui. Isso aqui representa a frequência do canal 20. Está vendo? Então, quando eu falo aqui ao microfone, você vê que tem uma marcação que está bem ponderada. Beleza. Dentro desse espectro do canal 20, você vê que eu estou ocupando uma faixa dentro desse espectro. Certo? Então, tá. Agora eu vou para o modo USB. A mesma coisa. Ele vai ocupar um local diferente dentro da mesma faixa de frequência. Agora, amplitude modulada com 3K. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bem ao centro. Ali no SDR, eu consigo ver que o rádio está levemente um pouco fora de frequência para frente. Está vendo na crista ali? Então, está um pouquinho para a direita. Deve estar 0.1 ali fora de frequência. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. Agora, é o coração da transmissão. Modo FM. Está dentro do espectro certinho. Alô, alô, teste. Só que está fraquinho, né? Está bem parco. Presta bem atenção no que você vai ouvir agora. Esse modo de representação aqui de FM, só é possível verificar a partir do SDR, tá? Se você colocar no osciloscópio para poder verificar o formato dessa onda, você vai ver que não tem como fazer isso. Ele só vai te mostrar o consumo. E eu vou te mostrar isso agora. Presta bem atenção no que você vai ver. Essa é a forma de representação do modo FM. Mais nada. Você vê aqui a transmissão e você vê aqui também a transmissão. São modos diferentes de representação. Aqui você vê no espectro e aqui você vê de consumo. Não tem como você ver de outra forma que não seja dessa forma, porque para você ver o formato de onda, voz, tudo direitinho, só através do SDR. Vamos aproveitar para ver as outras faixas, né? Modo amplitude modulada, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vê que o rádio está com áudio baixo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Modo USB, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. Modo LSB, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, teste. O rádio está original. Será que está na frequência? Vamos conferir o que a gente tinha visto antes no SDR. Ó, modo LSB. Está um pouquinho para frente, viu? Modo USB. Modo USB está certinho. Modo FM. Está um pouquinho para frente, está vendo? E modo amplitude modulada. Está aquele pontinho, ponto 1 para frente que eu tinha comentado. Vamos àquele teste que eu estou sempre propondo para vocês, justamente para você avaliar a necessidade de áudio para esse rádio. Ganho de microfone 100% aberto, potência 100% aberta, RF gain no máximo. O outro rádio, volume no meio-dia, RF gain no meio-dia, tudo direitinho. Vamos ver a sensibilidade? Olha aí. Alô, teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dá para se ouvir ali. Oi. Alô, alô, teste. Cadê a sua voz ali? Oi, 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 oi. Vou aumentar a sensibilidade com eco. Quanto de eco que eu coloco nesse teste? Todo fechado com ele no meio-dia. Olha como é que ficou. Alô, teste. 1, 2, 3, 4. Fica bonito, né? Alô, teste. Mas se você chegar ao microfone aqui com o mesmo nível de voz, com a mesma impostura de voz, você vai ver que dá para se escutar como se tivesse alguém falando lá no fim do salão. Eu tenho certeza que não é isso que você quer e é por isso que você manda seu rádio aqui para o meu laboratório. E é nesse momento que eu peço a sua ajuda para o Instituto Bruno, que é o Centro de Apoio e tratamento a crianças com múltipla deficiência e o surdo cegueira por conta da paralisia cerebral. Ajuda. Doa oportunidade. Doa 20 reais, 50 reais. Eu conto seu coração pedir, mas faz uma doação. Você vai estar ajudando pra caramba. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdocegueira. Ajude. Doe oportunidade. Tá bom, meu amigo? É PX4 Alpha 8001. Alemão, base pela quarta região do Brasil, juiz de fora. Não, não. Não tem linear, não. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Equipamento. Direto. Opa, acabou que eu desliguei sem querer. Direto. Na fonte. Direto na antena, nada de linear. Mas por aqui, não sei como que vai na esquina que não tem, acho que tem um plano de nove, que vai ser um traço, um sexto, um traço ali, pelo rio manual, então tem muita, é só ver de um plano, acho que vai ver a capacidade ali, mas eu quero ter lá, nessa relação aí, que está assim, que ele bota por ali, porque é muito possível na imagem, tanto ali o alemão, com o vinho, então, ele fica lá com o campo, fechou, ok? Ok, quarta região, a sétima recife, só que eu não estou usando linear não, é só rádio e antena, essa é a potência aqui do equipamento, alô Bagdad, alô, alô teste, alô, alô testando, batendo ali na casa, do 100 watts, 103 watts, 105 watts, e o consumo também está batendo com força ali, ó, esse aqui é o rádio de um grande amigo, lá de Garanhuns, ele se chama Floresval Rodrigues, mais um equipamento do Floresval pronto. Fazer verificação de potência, primeiro o modo low sideband, alô, alô teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, variando de 96 a 101, agora modo up sideband, variação é a mesma, de 96 também, até 99, 100, alô, alô teste, agora frequência modulada, variando de 15 a 16 watts, amplitude modulada, você tem 15 watts de portadora, 15.01 watts, com picos ali de 103 watts, confere agora a frequência, primeiro no modo LSB, reset, perfeito na frequência, agora modo USB, perfeito na frequência, agora modo frequência modulada, e agora modo amplitude modulada, certíssimo, você não pode esquecer do que você viu aqui de potência, agora olha a largura de banda, modo low sideband, olha lá, 3.4K de largura de banda, agora upsideband, mesma coisa, 3.4K de largura de banda, agora modo amplitude modulada com 5K, olha que delícia, e o modo FM, você vê a representação dos seus plenos 10K de largura de banda, ou, você não está entendendo a potência que ficou esse rádio, confere o consumo, primeiro modo low sideband, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, alô, testando, por isso que eu sempre falo, é fonte de no mínimo 30 amperes, agora modo USB, alô, alô, teste, você vê que é uma paulada, se eu fechar a potência toda, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha o consumo, é um consumo baixinho, é mais para você usar num dia de campo, utilizando a bateria, entendeu, agora modo FM, potência aberta, alô, teste, agora modo amplitude modulada, beleza, fazer verificação, de demodulação, cadê o zoom, presta bem atenção, microfone cá no peito, presta no modo certo, tá, olá, olha a paulada, 100x80, você vai ter simplesmente mais que 20% de áudio em cima da portadora, e isso é muito bom, vamos ver se o equipamento está emitindo escuros, eu vou ler lá embaixo, em 2585, 5 dígitos, 20, banda A, primeiro no modo amplitude modulada, paulada gaita, vamos ver como está a transmissão, banda A, AM, FM, USB, LSB, banda B, banda C, banda D, tem LSB, USB, FM, amplitude modulada, banda E e banda F, tem AM, FM, ampli, desculpa, USB e LSB, em todos os modos, ó, se eu baixar a potência, ele baixa a potência, equipamento sem emissão de escuros, vamos ver a recepção dele, vou acionar o gerador de rádio freqüência, está no talo, 99% de modulação, pressão total aqui na entrada, a AGC já está, já está sendo pressionado, você vai lá, está vendo, você perceber como que é o funcionamento da AGC, justamente quando ele recebe aquela pancada, ele tem que dar aquela amortecida, é mais ou menos como um amortecedor mesmo, dá uma verificada aí, modo SSB primeiro, modo LSB, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vou deixar a potência aqui, alô testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abrindo a potência, agora modo USB, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nada em saturação, está vendo, agora modo FM, lembra que eu te mostrei no SDR, no SDR dá para você ver como que é a transmissão, no osciloscópio, não dá, agora modo amplitude modulada, olha que teteia, e a gente tem aquela modulação que você conhece, vou ficar ligado nessa questão aqui, modulação, alô testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 150% de modulação, quando eu falo isso, gente, que o negócio está realmente muito forte, fazer aquele teste que você conhece, calibrar aqui o instrumento, confere aí, beleza, agora o seguinte, microfone longe, alô, alô teste, alô teste, alô teste, olha a distância que eu estou usando esse microfone, eu vou até afastar aqui para você ver, peraí, alô, alô testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha ali, olha ali o ponteiro, olha ali a pancada, alô, alô teste, alô, alô, você não vai ter que colar a boca no microfone nunca mais, você tem um equipamento desse aí, está afim de preparar, meu telefone está aqui, entra em contato comigo via WhatsApp, seja formal, fala assim, eu sou fulano da cidade e tal, eu tenho equipamento X e eu queria preparar contigo, faz o orçamento comigo, eu tenho certeza que você vai gostar do serviço, é de primeira, fica com a qualidade bacana, o pessoal sempre acha que a gente está operando com amplificador linear e você está vendo que não é só rádio e antena e você vai ter essa experiência aí no seu chat, entra em contato comigo, tem rádio novo no mercado, tem essa versão aqui do Black, você pode comprar direto comigo preparado, fica bom pra caramba, pensa só, compra comigo, preparação comigo e a garantia direto comigo, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.